Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblar. Estamos aqui com o Gustavo Labareda, fez a luta co-principal do XOTO 37 aqui em Brasília contra o Amica Alves. Teve um resultado controverso aí. O que você achou desse resultado, dessa decisão? Eu não gosto de culpar ninguém, mas o que o público falou, eu ganhei o primeiro e o segundo round e ele ganhou o terceiro. Eu acho que as pessoas tinham que ser mais, não ser tão parciais e eu acho que tinha que ser uma coisa mais sincera. Mas infelizmente eu não sou da nova união, então eu devia ter ganhado, localteado, mas não consegui. Mas fica na opinião dos outros que viram a luta e o povo. Se achou que não ganhei, tudo bem, mas eu vou entrar com recurso. Você quer revanche? O Messi falou o que quer e se ele falou, está falado. Eu quero revanche. A gente vai ver como é que a gente vai fazer. O Messi falou o que quer e se ele falou.